Vamos até Campo Grande com o Geliel Oliveira. Ô, Geliel, muito bom dia. Antes de você trazer o seu destaque desta quarta-feira, eu gostaria que você falasse e desse um panorama do tempo aí na capital, meu amigo. Bom dia. Muito bom dia, Israel. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Olha, a capital amanheceu com o céu limpo, a caminho daqui na Afonso Pena, que é uma das principais vias da capital. A gente conseguia ver aquele sol já bem quente, porém, durante a manhãzinha foi bem frio, assim como foi um frio bem ameno durante a manhã aqui na capital. A temperatura ficou aí bem próxima da casa dos 20, dos 21. Foi uma manhã bem fria, mas o sol logo depois já saiu e o tempo vai continuar ficando nublado aqui na capital para o restante do dia. Mas aqui na capital, além do tempo, o que entrou em pauta também... Perdão, Rudi. Pode... Perdão. Perdão, Israel. Pode falar. Não, não. Tranquilo, Jeliel. É, meu amigo, a gente coloca os repórteres aí no fogo, né? Passou no teste, viu, Jeliel? Passou no teste. Ao vivo é assim mesmo, meu amigo. A gente... Você está pronto para trazer o seu destaque, mas a gente vai dar aquela quebrada. Calma, quer que você fale do tempo e temperatura. Mas está aprovado, Jeliel. Agora sim, pode trazer o seu destaque aí da capital, Jeliel. Pode trazer o seu destaque aí da capital, Jeliel. Boa, Marcelo. Mais uma vez, a gasolina está em pauta aqui na capital. Quem vai precisar encher o tanque vai desembolsar quase R$ 7,00 por litro da gasolina desde o reajuste da Petrobras na última quarta-feira, dia 10. O preço da gasolina vem oscilando e vem aumentando entre R$ 6,74 até R$ 7,00 por litro no preço à vista aqui nos postos de combustível e de Campo Grande. Inclusive, o PROCON aqui do município atuou nos postos que subiram o preço sem receber um novo lote de combustível. Após o reajuste da Petrobras nesse preço de venda da gasolina e do diesel, os consumidores sentiram quase que imediatamente o impacto desses preços. O aumento repentino rendeu várias advertências e atuações pela Superintendência Estadual para Orientação e Defesa do Consumidor. Durante o final de semana, os postos de combustível chegaram a passar dos R$ 7,00 no preço de gasolina, que assustou muitos motoristas. Vale ressaltar também que, apesar desse preço, em caso de suspeita e abuso do preço cobrado pelos postos, o PROCON pode ser acionado pelo Disque Denúncia do 151. É interessante que, conforme os dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás, o preço médio da gasolina no Estado chega a R$ 6,52. Já o índice de preço do Gas Pass fechou o preço da gasolina nos últimos 15 dias com uma média de R$ 7,11. O maior preço, inclusive, chegando a casa dos R$ 7,30. E aí, vale destacar aquela pergunta, né? Como é que está o preço dos combustíveis aí na cidade, Israel? É, Geni, é. O preço por aqui, meu amigo, realmente já passou aí dos R$ 8,00. É, em postos de gasolina, você encontra o litro da gasolina por R$ 8,24. E uma saída que os motoristas fazem, muito recorrente aqui em Três Lagos, é atravessar a divisa para o Estado de São Paulo e abastecer o veículo com etanol, que ainda é mais compensador e muito mais barato. Ô, Geliel, muito obrigado pela sua participação e um ótimo dia de trabalho, tá bom? Um ótimo dia de trabalho, tá bom? Eu agradeço, é. Um ótimo dia de trabalho a todos. Um ótimo dia de trabalho, tá bom?